Em que ocasião me veremos de blusa? Ah, rapaziada, é o seguinte, mano. Ah, cara, se tiver abaixo de 15 graus, mano. Ó, hoje tá aqui, ó, tá 27 graus, nossa, 27 graus, eu só tô de cueca mesmo pra não ficar com cheiro de bolga na cadeira, mano. Calou, dei.